Um jovem de 20 anos foi assassinado na porta de uma barbearia em Manguinhos. Tem reportagem? Veja comigo. Inspirado do pai, um ex-fuzileiro naval, Lian Carlos Batista sonhava seguir carreira militar. Aos 20 anos, gostava de se divertir em festas e tinha paixão por motos. Segundo a família, era dono de uma alegria contagiante. O Lian era muito carinhoso, muito com todo mundo da família. Quem tinha criança na família não tinha preocupação quando o Lian estava, porque todas as crianças da família eram agarradas nele. Parecia que tinha um ímã para a criança. Lian morava na comunidade do Amorim, em Manguinhos, zona norte do Rio. Na tarde do último domingo, o jovem estava na barbearia que costumava frequentar perto de casa. Ele chegou a cortar o cabelo. Mas antes de ir embora, um homem conhecido na localidade foi até o estabelecimento. Estava feito sob o efeito de bebida, o ocorrido foi no domingo, e ele estava desde o sábado já bebendo, então acarretou isso tudo, entendeu? Ninguém nunca imaginou que o Vinícius ia fazer isso. Ninguém nunca imaginou. Então é isso aí, cara. Mas uma vítima aí, entendeu? O nosso amigo, a gente nunca mais vai poder ver ele, porque ele vai ser preso, daqui a 10, 15 anos ele vai estar solto aí. E o nosso amigo que não vai voltar mais? Horas antes, o mesmo homem teria gravado e compartilhado essa mensagem no próprio perfil, em um aplicativo de conversas. Sim, tentou contar a minha vida, é bala na bala. Sim, entrar no meu caminho, vai entrar no metal mesmo. Não quero saber não, parceiro. De vir de papo gostoso, de vir de papinho pra mim não, parceiro. É papo, é bala, é bala. Segundo testemunhas, o autor do crime chegou na barbearia descontrolado, falando coisas desconexas, porém ameaçadoras. Lian e um amigo tentaram deixar o local, mas foram seguidos. O jovem que sonhava seguir carreira militar foi baleado duas vezes. Não resistiu e morreu na hora. Após o crime, o assassino fugiu da comunidade. Testemunhas disseram à polícia que o atirador foi o homem conhecido pelos moradores como Pepita. Ele atirou uma vez, aí ele foi atrás do Rian, não conseguiu, aí ele voltou, aí atirou diversas vezes. Quando a perícia chegou, tinha cápsulas de bala espalhadas pela rua, botaram até cadeira, né, pra poder ninguém mexer, mas tinha bastante. E dizem que ele saiu andando, como se nada houvesse acontecido, ainda balançando a arma assim. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da capital, que faz diligências para apurar a motivação e a autoria do crime. Os amigos e a família da vítima cobram por justiça. A gente quer que ele se entregue, entendeu? E pague o que ele fez, né? Porque hoje as famílias, nossas famílias estão chorando, estão sofrendo, tá todo mundo sem chão, porque o Lian era muito amado, muito amado.